11 horas e 25 minutos, você que está do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de ir na minha casa agora também. E lembrando que você pode pedir a visita do Emerson Santos. Manda um WhatsApp pra gente ou fala com a gente pelas nossas redes sociais. E diz, eu quero receber a visita do Emerson Santos que a gente vai aí na sua casa. Hoje ele está lá na rua Ouro Preto, no Coroado. Vamos dar uma espiadinha nele? O que é que tu está aprontando aí, hein, Emerson? Guarda o celular, que eu já estou de olho em ti, hein? Guarda o celular, que eu já estou de olho em ti. O que é que você está aprontando aí na rua Ouro Preto, no Coroado? Oi, Márcia! Tudo bem? Pois é, estou preparando aqui porque hoje tem um quadro na minha casa agora. Com muitos prêmios da loja de variedade Salmo 91. E está aqui o povo, está todo mundo aqui já assistindo o programa da comunidade. Olha aí, é isso aí. Daqui a pouquinho tem muitos prêmios, tá bom? E aí, gente, tudo bem? Daqui a pouquinho tem os prêmios da loja de variedade Salmo 91. Diretamente aqui da rua São João e também da rua Três Irmãs. Márcia! Contigo! Eu estava tentando ver o que estava escrito na camisa daquele cidadão que ele estava lá mostrando. Não posso falar, né? Aquilo está aqui... Não posso falar. Mas se Robson Teixeira vê uma coisa dessa, Robson pula e quebra a camisa também. Deixa pra lá. 11 horas e 26 minutos. Sou contra. Quero dizer que sou contra, tá? Mas deixa pra lá. 11 e 26. Daqui a pouco o Emerson volta lá da rua Ouro Preto, lá do Coroado, pra fazer aquela festa característica do nosso Na Minha Casa Agora. Fiquem ligados. Enquanto isso, a gente vai trazer notícias de Parintins pra você. Vamos sair daqui da capital, vamos lá pra ilha, onde aconteceu o Festival Folclórico no último fim de semana. E pra poder acontecer um festival dessa natureza, dessa magnitude, a polícia precisa fazer todo um trabalho pré-festival pra garantir a segurança de quem está lá. E foi feita toda essa operação pra garantir que todos saíssem, são os e salvos de lá do Festival Folclórico de Parintins. Mas já começou a acontecer crime lá na ilha. Depois que volta todo mundo aqui pra cidade, policiais militares, né, e tudo, já começa a acontecer crime lá na ilha. Durante a madrugada, uma loja na zona sul de Parintins foi arrombada. E o prejuízo ultrapassa os 10 mil reais. Tadeu de Souza, do estúdio do Agora Parintins, traz as notícias pra gente. Tadeu. Não tá no estúdio? Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. Nós estamos aqui na terceira Delegacia Interativa de Polícia. O delegado Adilson Cunha, que é o titular da terceira DIP, acaba de fazer um balanço das operações relacionadas ao Festival Folclórico de Parintins. Com relação à nossa segurança pública, um balanço bem positivo. Tivemos pouquíssimas ocorrências, em virtude até do reforço policial, né, vindo de Manaus, policiais civis, policiais militares, corpo de bombeiro, o DETRAN também nos apoiou bastante. Enfim, nós tivemos poucas ocorrências aqui na delegacia, muitos registros de boletins de ocorrências com relação a furtos, né, poucos roubos e muitos acidentes de trânsito. Infelizmente, ainda temos muitos acidentes de trânsito. O pessoal ainda não tá devidamente educado com relação à condução de veículos automotores. Márcia, quem conversa conosco agora é um empresário cuja loja foi furtada nesta madrugada. Ele esteve aqui na terceira Delegacia Interativa de Polícia. Ele não vai se identificar e ele vai falar, né, ele disse que chegou a tentar segurar um dos acusados que estava dentro da sua loja, a sua residência, fica atrás da loja que é localizada aqui na zona sul da cidade de Parintins. Na madrugada, os vizinhos começaram a chamar, mas a gente pensou que era cachorro, né, cachorro tava latindo, mas aí eles entraram, arrombaram por cima, né, o telhado, o PVC. Aí nisso que eles tinham arrumado tudinho, eles arrumaram numa saca tudinho pra levar, mas eu levar tudo, mas só que eles tiveram a infelicidade de chegar próximo do, onde detecta o alarme, né, aí detectou o alarme e foi nisso que eu saí, eu saí que eu moro atrás, né, eu fui pra pegar um deles, um deles que é conhecido, a gente já reconheceu, ele tem a filmagem deles. E, inclusive, ele já até matou uma senhora, né, e a gente, eu, quase eu pego ele, foi livramento de Deus, porque se eu pego ele dentro da minha casa, não sei o que eu podia fazer, né, ou ele podia fazer comigo. Então, mas a polícia já tá na cota deles e se Deus quiser, vai ser solucionado e vai ser resolvido isso, porque já tá demais isso aí no respeito, no respeito do câmbio, no respeito do alarme, no respeito do cerco elétrico, no respeito a uma família que tava lá. O empresário não se identificou com receio de represálias por parte dos criminosos aqui na cidade de Parintis. A polícia civil faz o que pode, tem um efetivo muito reduzido, porque não tem dinheiro pra atender aqui as exigências da delegacia, a necessidade, a demanda das duas delegacias. Nós temos duas delegacias, Márcia, aqui em Parintis, funcionando de modo precário, só não parou graças ao trabalho do delegado Edilson Cunha, da delegada Alessandra Trigueiro, da equipe que trabalha aqui na terceira delegacia interativa de polícia e na delegacia da mulher. Mas o efetivo da polícia civil para investigar crimes como esse, furtos, roubos, assaltos, é muito pequeno e, é claro, isso dificulta para o lado do consumidor, do contribuinte que paga seus impostos e enfrenta esse problema, porque não tem dinheiro, segundo o governo do Estado. Mas tem pra pagar 1 milhão e 600 mil reais, solicitação, em mimos, para convidados do governo do Estado aqui em Parintis, no período do Festival Folclórico. De Parintis, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza, é um absurdo. Quem é que mima o povo que está lá esperando pela medicação? Quem é que mima quem está na fila esperando pela cirurgia ortopédica? Quem que mima? Mas o governador Amazonino Mendes vai ter que se explicar. Vai se explicar para o Ministério Público e para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas os gastos com convidados durante o Festival Folclórico de Parintis. O valor, como Tadeu muito bem disse aqui, ultrapassa 1 milhão e meio de reais. Além disso, o Ministério Público Eleitoral notificou o governador do Estado sobre a proibição de distribuição de bens em ano eleitoral. Quem fez a reportagem foi Mariana Rocha. A gente vê agora. O Ministério Público Eleitoral quer que tanto o governador Amazonino Mendes quanto o secretário de Produção Rural do Estado se manifestem sobre a distribuição de bens a produtores rurais. Eles têm prazo de 10 dias para explicar aos procuradores. A notificação feita pelo Ministério Público Eleitoral foi baseada na Lei das Eleições que proíbe a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública em ano eleitoral. O governador Amazonino Mendes também entregou novos financiamentos do programa Renda Certa para mais de 500 empreendedores da capital e 36 pessoas de Iranduba, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo serão beneficiadas com o crédito rural. Os investimentos são de quase 400 mil reais, gastos que ele também terá de explicar. O deputado Serafim Corrêa, que faz oposição ao governo na Assembleia, contesta as ações. Ao invés do governo pegar esse dinheiro e agir para gerar emprego, para gerar trabalho, para gerar renda para as pessoas, ele está numa política clientelista de distribuição de bens no ano eleitoral, quando isso é conduta verdade, isso é crime eleitoral. O governador também vai prestar contas junto à Assembleia sobre as despesas no Festival de Parintins. O governo gastou 1 milhão e 600 mil reais com mimos para os convidados e servidores durante o festival. Além disso, pagou por propaganda e promoveu passeios turísticos. O deputado Sabá Reis vai cobrar explicações. Eu estou pedindo do governo informações sobre todas as lanchas alugadas pelo governo, relação das pessoas que ocuparam essas lanchas, o custo que teve com a alimentação. Eu já pedi todas essas informações do governo, paralelo a isso, eu denuncio para o Tribunal de Contas do Estado e para o Ministério Público de Contas para que a gente possa fazer todos esses levantamentos. Para servir petiscos, o governo contratou sem licitação três empresas de buffet no valor de 135 mil reais cada uma. Uma delas tem sede em Parintins. Todas as informações sobre os serviços contratados foram divulgadas em portarias no Diário Oficial do Estado. 11 horas e 34 minutos. Vamos lá, vamos lá pensar você que tem do outro lado comigo acompanhando aqui o nosso programa da comunidade. Se a lei eleitoral existe, a lei eleitoral existe para evitar benefícios, para evitar que alguns políticos saiam na frente em detrimento de outros, que não estão com a máquina administrativa nas mãos, vejam vocês, vamos lá. Quando, na época do governo federal, do Fernando Henrique Cardoso, foi instituída a reeleição, porque na época do Fernando Henrique não existia a reeleição. O Fernando Henrique Cardoso veio, conversou com todo o Congresso Nacional, entenda-se, Senado e os deputados federais, e discutiram a possibilidade de criar a reeleição, porque quatro anos é muito pouco, para poder gerenciar uma nação como o Brasil ou estados e municípios, como a gente tem acompanhado aí. Claro que tinha que haver regras e limites ao poder do gestor que estava com a máquina administrativa na mão. Claro que tinha que ter, senão a eleição ia ser injusta. Então nós sabemos que o administrador que está com a máquina na mão, para ele se reeleger, se não obedecer as regras da lei eleitoral, ele vai fazer uma festa danada, vai usar o dinheiro público para poder angariar votos, em detrimento dos outros que não estão com uma máquina administrativa em mãos, estão dependendo do partido político, do dinheiro que tem no partido para poder fazer uma campanha eleitoral, e vai ficar no prejuízo. É óbvio que vai sair em desvantagem. Então quando a lei eleitoral determina que o pré-candidato, a reeleição, que é o caso do nosso, do governador do Estado, do governador Amazonino Mendes, se a lei eleitoral determina que esse pré-candidato, ele não pode, com a máquina nas mãos, fazer determinadas doações, fazer entrega de bens, como ele fez na Arena da Amazônia. Olha a imagem, olha isso aqui, gente. Fazer entrega de bens. Você está acompanhando e está acontecendo ainda agora. entregando cheques de financiamento, que foi ontem. Entregando cheques de financiamento para o agricultor. Aí você que é agricultor diz, Márcia, você está contra a gente? Claro que não. Eu estou a favor do que a lei determina. Porque quando o governador Amazonino Mendes faz isso, o cara vai para casa falando, meu Deus, eu vou votar nele. Olha aí o que ele está fazendo. E isso está errado. Ele está usando mal a administração pública. A administração pública não é para isso. Porque se for por isso, tem um monte de microempresário aqui na capital que está precisando de recursos para botar o seu barco para andar. Tem um monte de microempresário que também quer investimento. Eu não estou aqui dizendo ou indo contra qualquer tipo de investimento na agricultura. Agora, minha gente, o dinheiro público tem que ser usado para o benefício de todos. Todos. O dinheiro público tem que ser utilizado para o benefício de todos de forma isonômica. Vamos lá. Vamos para Parintins. Um milhão e seiscentos mil reais em passeios de barco. Um milhão e seiscentos mil reais de mimos. Que mimo é esse? Que mimo é esse? Porque o senhorzinho lá da Zona Leste que está sem a chapa dele, o senhorzinho lá da Zona Leste que está sem a cirurgia do braço porque não tem prótese, quer um mimo também. Cadê o mimo dele? Cadê o mimo? Cadê o mimo? E olha, isso aqui eu não estou inventando. Está no diário oficial. Porque todo gasto com dinheiro público tem que ser publicado no diário oficial. Só que o governador do estado, o Amazonino Mendes, disse numa entrevista lá com o Rudolf Giuliani, quando ele noticiou que ele estava contratando o serviço, que foi questionado. Governador, são cinco milhões de reais. Será que esse dinheiro não deveria ser revestido para a saúde? Eu gasto como eu quiser. Ele disse isso. Eu gasto como eu quiser. Não, não pode. E gente, esse um milhão e seiscentos mil reais foi gasto com convidados. Que convidado foi esse que eu não fui convidada? Eu sou cidadã. É o meu dinheiro. É o meu dinheiro. É o dinheiro do imposto que está aqui. O dinheiro de serviço que eu pago. O dinheiro que eu pago em cada produto que eu compro. O dinheiro que eu pago lá no ICMS. Eu estou, óbvio, eu falei isso lá quando eu conversei lá na hora do Boletim às 10 horas com o Bruno Fonseca, é óbvio que quando eu me referi aqui aos dois milhões e meio que foram dados a cada um dos bois e esse dinheiro foi para pagar os salários de quem estava trabalhando no Festival Folclórico de Parintins, que é a expressão da nossa cultura e não pode morrer porque é um país sem cultura, é um país sem identidade. Está certo, tem que fazer. Tem que fazer um investimento em cultura, tem que fazer um investimento em geração de emprego e renda. Porque quando nós falamos em quatro dias de festival, e eu estou falando a partir da festa dos visitantes também, que começa na quinta-feira, quando nós falamos de quatro dias de festival Folclórico de Parintins, eu estou falando em geração de emprego e renda. Preste atenção. Vamos lá. Geração de emprego e renda. É isso que significa o Festival Folclórico de Parintins. Aí vem o pessoal que está se manifestando lá da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e diz, o que o governador precisa fazer é uma política de geração de emprego e renda e não sair distribuindo bens para o interior para angariar voto na reeleição. O que é isso? O que é isso? Está errado. Isso não pode acontecer. Entendeu? Isso não pode acontecer. E aí a gente vê ele pegando um milhão e seiscentos, além do que ele fez, onde está fazendo hoje, ele fez lá em Parintins e gastou um milhão e seiscentos. Mil reais com convidados, com mimos, com comidas, com aluguéis de passeio de barco, com presentinhos. Quem são esses convidados? O que é isso? Olha aqui. Só o buffet. Empório dos Reis Restaurantes, Contemporâneo, buffet e aberto. O buffet não tem nada a ver com isso. O buffet foi contratado para prestar um serviço. Eu tenho uma empresa, eu não vou negar serviço. 135 mil reais com comida. Amazonino Armando Mendes, governador do estado do Amazonas. O que é isso, gente? É o meu dinheiro? É dinheiro público? Ele não tem o direito de, como ele mesmo disse, gastar como ele quiser com o dinheiro público. Ele não pode fazer isso. Ele não pode pegar um milhão e seiscentos mil reais e gastar com convidados. Quem são esses convidados? Então, convida todo mundo. Sai distribuindo ali. Olha, você que está lá na Zona Leste, está convidado para participar lá do camarote, do boi. Ah não, são só alguns convidados, são escolhidos a dedo. E eles têm direito a mimos. Têm direito a um buffet de 185 mil reais. Comida de primeira. Têm direito a comida de primeira. É um absurdo. O que está acontecendo nesse estado? O que está acontecendo com o governador? Ele não pode fazer isso no ano eleitoral. Ele não pode simplesmente pegar o nosso dinheiro que a gente está trazendo aí todos os dias dificuldades. Hoje mesmo vamos trazer uma manifestação dos técnicos de enfermagem de um hospital que estão com salários atrasados. Lá em Parintins, o Tadeu de Sousa acabou de trazer. Estão sem condições de trabalhar. A segurança está precária. Os delegados precisam fazer milagre para poder investigar os crimes que acontecem lá em Parintins. As delegacias estão sem infraestrutura. Aqui na capital, volto aqui para a capital, a gente vê as nossas polícias sem mão de obra. Sem pessoal trabalhando. Não tem escrivão. Não tem investigador. O delegado tem que ficar tirando leite de pedra. E desvendando o crime. Porque todo dia tem apresentação de criminosos aqui. Fazendo milagre. O que é isso que está acontecendo no nosso estado? E aí o governador pega 1 milhão e 600 mil e gasta com comida? Comimos? Com passeios de barco? O que é isso? É o meu dinheiro? É o meu dinheiro? Não pode fazer isso com o meu dinheiro. Não pode. Ele não pode fazer o que ele quiser com o meu dinheiro. É o dinheiro público. É o dinheiro do povo. São 1 milhão e 600 mil reais que podia ir para medicamento. Que podia ir para atenção de média e alta complexidade. Que podia melhorar os equipamentos dentro do hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Que podia abrir mais vagas de cirurgias e procedimentos cirúrgicos dentro do Instituto Dona Lindu. Não. Isso é administração de dinheiro público. Agora vejam vocês. Eu tenho um orçamento dentro da minha casa. Vamos dar um exemplo aqui, tá minha gente? Eu tenho um salário mínimo. Eu posso pegar metade desse meu dinheiro e gastar com comida para dentro da minha casa? Eu vou passar necessidade. Então não pode fazer o que quiser com o dinheiro dos outros. Eu não posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro porque eu vou passar a perreio. Eu vou pagar a conta no fim do mês. Agora pegar 1 milhão e 600 mil reais de dinheiro público. É dinheiro público. Enquanto a gente vê a nossa saúde passando a perreio. Ou você quer me dizer que a saúde está tudo certo, está ok? Não está. Tem gente com problema de vista que está esperando uma consulta médica há meses. E não consegue. Nós trouxemos no dia de cooperar uma mãe que dizia Eu estou esperando há 3 meses uma consulta para minha filha. Ela está sem óculos. Tem gente que está esperando lá no Adriano Jorge, na Fundação Adriano Jorge, cirurgia para fazer vesícula. Não tem vaga. Não tem material, não tem insumo. Gente, quer isso? Ou quer me dizer que a lista da cirurgia lá do Adriano Jorge está em dias? Está em dia? Quer me dizer que essa lista está em dia? A lista de cirurgia ortopédica está em dia? 1 milhão e 600 mil reais. 1 milhão e 600 mil reais com mingos? Com comida? Com passeios de barco? Não dá, gente. O dinheiro público não pode ser gasto ao bel prazer do administrador. O administrador não pode gastar? Não. Como ele quiser o dinheiro. Não pode. E mesmo que ele explique que é para dar uma destinação para a saúde, para a segurança, ele tem que explicar se esse gasto está sendo inteligente. Se esse gasto está sendo realmente útil para o maior número possível de pessoas. Porque é isso que um administrador inteligente e que se preocupa com o bem público faz. Se preocupa com o povo faz. Gasta o máximo, o mínimo que puder com o máximo de gente. Para poder o dinheiro render. É um gasto inteligente. Em época de ano eleitoral, abram os olhos. Não façam isso. Não vejam determinadas benesses que só acontecem em ano eleitoral. Para poder ver o político. A gente vê o político. Vê o político que está querendo ganhar a eleição. Está errado, minha gente. E não pode pegar um milhão e seiscentos mil reais de dinheiro e gastar com convidados. E olha, eu vou dizer uma coisa para você que está aí do outro lado. Você realmente acredita? Você acredita que o Festival Folclórico de Parentins precisa de divulgação? O Festival Folclórico de Parentins, que vem gente do mundo inteiro para conhecer e para ver. Nós mostramos exaustivamente aqui por meio das nossas reportagens que foram feitas. Gente lá no aeroporto, vindo para cá. Gente na rodoviária. Na rodoviária não, nos barcos. Indo e vindo para... Indo para Parentins, voltando. Preocupado em chegar no horário, em chegar em tempo para poder ver o Festival Folclórico. Precisa? O Festival Folclórico já é conhecido no mundo todo. E já é a maior manifestação folclórica do país e quiçá do mundo, viu? Quiçá do mundo. Precisa de mídia? 500 mil reais com mídia. Foi isso, não foi? Mais de 500 mil. Mais de 500 mil reais. 500. Com mídia. Mídia! O que é isso? 500 mil reais com mídia. Enquanto isso, está aí o maior surto de sarampo. Surto de poliomielite. E não vem com essa história, porque quando começa a falar de surto, a competência não é só do município. É preciso fazer um trabalho conjunto. Foi o que aconteceu com a dengue para poder controlar a chikungunya. Zika vírus e a dengue. Minha gente, isso é um absurdo. Abram os olhos. Isso não pode acontecer. A gente não pode ver um governador que entrou num momento crítico do nosso Estado, que foi numa eleição suplementar, porque um governador anterior foi caçado. entra num momento crítico, fazendo todo um apelo emocional, e aí, em ano eleitoral, faz esses gastos. Pega 5 milhões para gastar com o prefeito de Nova York, achando que a gente vai encher os olhos. Nossa, o prefeito de Nova York. Será que ele vai conseguir fazer Manaus e o Amazonas virar os Estados Unidos? Não vai conseguir. Caiu na real. Caiamos na real. Não vai conseguir. E sabe por que não vai conseguir? Porque a lei é outra. A lei é completamente diferente. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu não estou falando do, da pessoa. Não tenho nada contra a pessoa. Estou falando da administração. Nós estamos falando de pelo menos 6 milhões e 600 mil reais. E eu te pergunto, estão sendo gastos com inteligência? Estão sendo gastos com efetividade para realmente atender o povo? Eu estou falando dos 5 milhões de reais para o Rudolf Juliano e mais 1 milhão e 600 mil reais para convidados. Não, não está certo isso. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Sou a partidária. Estou apoiando ninguém. O meu voto é secreto. E vai ser expressado lá no dia, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno se tiver. E eu estou falando aqui do dinheiro. Do dinheiro público. Do meu dinheiro. Do dinheiro dos cinegrafistas que estão aqui. Do dinheiro da produção, da nossa redação. Não, está errado. Eu não aceito pegar 1 milhão e 600 mil e gastar com convidado. Meu dinheiro é para a saúde. Meu dinheiro é para a educação. O dinheiro público é para a segurança. Nós trouxemos aqui gente sendo executada na rua. Cadê o CIOP? Está funcionando? Pergunta que não quer calar. CIOP está funcionando com a sua eficiência máxima? Está funcionando? Gente, isso é um absurdo. Vamos para o intervalo. Eu quero essa imagem estampada. Deixe essa tela aí, Cris. Deixe a tela com esse valor de 1 milhão e 600 mil reais que foi gasto com convidado. Enquanto a nossa saúde está precária? Enquanto a nossa segurança está precária? Enquanto a nossa segurança está precária? Agora, deixa eu só dizer mais uma coisa para você. Ah, é a imprensa que tem acesso a esses números? Eu não tenho acesso. Tem. Nós temos o portal da transparência que diz com que cada estado, cada município gasta o seu dinheiro. Portal da transparência. É só digitar lá na internet. E nós temos o Diário Oficial do Estado do Amazonas que também está disponibilizado tanto materialmente quanto digitalmente. Foi de lá que nós obtivemos essas informações. E é de lá que você pode obter as suas informações também. Enche a tela. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. 11h50. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto